Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Arianna Nunes e hoje vamos falar de uma forma diferente de investimento. Como investir em participações de empresas, nomeadamente equity, através de crowdfunding. Não percam, já a seguir. De certeza absoluta que vocês se lembram daquele programa televisivo chamado Shark Tank, que passou na televisão portuguesa há uns anos atrás, em que tínhamos o Mário Ferreira, Tim Vieira e mais pessoas a investir em empresas. São empresas que iriam lá apresentar-se e davam uma parte da sua empresa em troca de o valor. Literalmente vendiam a sua participação a um destes investidores, que iria ajudar a desenvolver esta empresa e mais tarde recolher os seus frutos. O que acontece aqui é exatamente o mesmo. Vou agora apresentar duas plataformas inglesas onde vocês podem investir e ser então donos de partes de negócios. Portanto, vamos já para o meu computador. Pois bem, já estamos aqui então na tela do meu computador, como podem ver. Esta é uma das plataformas Crowd Club que nós podemos investir em empresas. Esta também é inglesa e neste caso nós temos aqui, a maior parte das ofertas, ou quase todas, são em libras. Portanto, é uma das coisas que temos também a ver em relação à moeda. Basicamente, o que é que consiste então este investimento? Os investidores, neste caso nós, vamos colocar então o dinheiro que as empresas precisam e em troca disso eles vão-nos dar uma parte, uma percentagem do seu negócio, da sua empresa. E normalmente é uma parte um pouco expressiva, não vai ser algo que vocês possam ser talvez detentores de uma assembleia geral, mas neste caso vai fazer com que vocês possam estar presentes no negócio. E às vezes é importante nós apanharmos os negócios na sua origem ou no seu desenvolvimento para podermos ter um retorno mais à frente. Neste caso, este tipo de investimento serve para que as empresas possam se financiar, entregando assim uma parte, em vez de darem normalmente garantias para terem dívida. Outras empresas de crowdfunding que vocês conhecem, em Portugal também, vão fazer empréstimos a empresas e essas empresas depois pagam o capital e os juros aos investidores. Neste caso, isto não funciona assim, a liquidez aqui é muito reduzida e a verdade é que aqui nós temos a que acreditar mesmo no negócio, no futuro. Assim, o que acontece aqui é um pouco diferente do que acontece nas outras plataformas. As pessoas, neste caso, vão ter a possibilidade de apostar no desenvolvimento, no lançamento da empresa, na melhoria dos seus produtos e às vezes isso é recompensado então com dividendos lá à frente, com a possibilidade de venderem a vossa participação a uma outra empresa superior ou até mesmo, neste caso, a própria empresa ser uma empresa grande e que prosperou no mercado e que possa comprar a vossa parte. É assim que funciona o investimento aqui nestas empresas e vamos aqui ver como é que é feita uma oferta, como é que é feito o tal pitch ou a apresentação da empresa. Vamos, por exemplo, aqui à True Royalty Television. Esta é uma empresa, neste caso, que está então a pedir aqui uma espécie de Netflix for Royalty e temos então aqui o pedido de 1 milhão de libras como objetivo e, como podem ver, já está overfunding, o que significa que já foi ultrapassado e ultrapassado quase para os 200%, está a 193% daquilo que seria suposto. Isto é possível porque enquanto o investimento estiver disponível, todos podem investir e, neste caso, quando ele terminar, vai ser então distribuído o valor pela equity, pela participação que esta empresa quer dar. Aí está, normalmente no programa Shark Tank nós vemos as pessoas a dizerem nós oferecemos 10% da nossa empresa em troco de X, neste caso aqui a oferta seria nós oferecemos 9% da nossa empresa a troco de 1 milhão de libras. E, portanto, têm aqui a valorização da empresa e têm o preço da ação ou da share, neste caso, que é a participação que custa 13 libras e 25. E têm aqui a ideia, têm aqui a equipa, têm aqui a apresentação de todo o projeto e depois é uma questão só de clicarem e investirem. Uma das coisas que é muito importante perceber é que realmente não existe liquidez, é muito difícil, não há um mercado, por exemplo, onde vocês possam fazer a sessão, isto é, dar a vossa posição para outra pessoa e receber o dinheiro que vocês investiram. Isso não acontece aqui. Vocês realmente têm que acreditar no negócio e saber entrar e aguardar, e, neste caso, esperar que a empresa possa realmente prosperar e vocês terem os vossos retornos lá no futuro. Aqui, acho que é importante perceberem quais foram as empresas que se financiaram e que tiveram sucesso, por isso acho que vou passar já aqui para a parte de algumas que já tiveram um bom financiamento e que, entretanto, conseguiram-se desenvolver. Neste caso temos aqui algumas conhecidas, uma delas é, por exemplo, Revolut. Revolut é uma empresa que, neste caso, veio-se financiar aqui no Crowdcub e foi uma das que, na altura e hoje, quem conhece bem o mundo financeiro e, neste caso, acompanha aqui o canal Renda Maior, sabe que esta empresa é uma empresa bastante importante no mundo das fintechs. Mas não só. Cartão Curve, também já falei sobre o mesmo, inclusive vai ficar aqui em cima o vídeo para vocês terem acesso à minha opinião sobre o cartão após estes meses de utilização e, entre elas, outras tantas. Neste caso, os riscos associados. É importante que se perceba que os riscos aqui são bastantes. Se a empresa não se desenvolver, se a empresa falir, vocês perdem o vosso dinheiro. Inclusive, existem certas ofertas que têm em cláusulas que proporcionam à empresa que possa adquirir a vossa parte até por um preço inferior ao que vocês pagaram. Isto é verdade, isto acontece e é preciso perceber que tipo de empresa que estamos a investir e qual é a projeção do mercado e, acima de tudo, como é que esta empresa vai, ao longo dos tempos, tentar ter um plano de negócios, tentar se desenvolver, tentar realmente ser lucrativa. E, com isso, é importante perceberem que todo o dinheiro que está aqui pode ser perdido. O capital está todo em causa. Eu não sou conselheira financeira, mas digo aqui a minha sugestão, que é não investam o dinheiro que vocês não podem perder e, sinceramente, acho que este tipo de investimento não é para todo tipo de pessoas. É sim para aquelas que querem diversificar a sua carteira e querem também ter aqui uma exposição para um longo prazo, aproveitando, então, esta crise que está a acontecer e que as empresas provavelmente poderão vir-se financiar aqui, como foi o caso, por exemplo, da State Guru, uma das empresas imobiliárias na Europa. É uma das empresas realmente importantes no setor do crowdfunding europeu, em relação ao imobiliário. Temos aqui a State Guru. Ela está a pedir 631 mil em troco de 2% da sua empresa. E, neste caso, ainda faltam 24 dias para terminar e já passou, já está a 180% daquilo que seria o objetivo. Portanto, a State Guru é um exemplo. Temos aqui esta plataforma na Seeders. Vocês podem investir também, não só em libras, em alguns investimentos, mas também em euros, o que é bom. Por exemplo, temos aqui uma empresa portuguesa, Andai Wonder, e ela está a pedir, então, 3,76% e, neste caso, pede 150 mil euros para poder, então, desenvolver-se. E, neste caso, está também aqui outra da Holanda, pede mais de meio milhão e dá 23% da participação da empresa. Portanto, é muito interessante percebermos aqui isto, como é que funciona. Têm vários tipos de mercados. Aqui existe a possibilidade, a partir do dia 2 de junho, em abrir um mercado secundário onde vocês poderão, eventualmente, pôr as vossas posições à venda. Vamos ver como é que vai ser. E a verdade é que nós temos aqui também outra empresa, a Iban Wallet, que é uma daquelas que também eu já falei da minha opinião. Aqui está em cima também o link para vocês acederem e terem acesso à opinião em relação a esta empresa. E é outra que também foi, neste caso, financiada aqui. Neste caso, ofereceu 4,56% da empresa e foi um investimento feito em 2017. Como podem ver aqui à apresentação, vou passar assim aqui rapidamente. Vocês também sabem que eles, neste caso, acabam às vezes, quando estão a iniciar um negócio e um lançamento, eles até oferecem aos membros investidores algumas benesses, algumas vantagens, alguns benefícios, neste caso, por estarem investidos, pois como, neste caso, tinha aqui um benefício do Iban Wallet Club Member, a quem investisse este montante. E é neste tipo de investimentos que nós estamos a falar. É investir realmente no negócio, acreditando que o mesmo vai prosperar no futuro. E com isto tudo, acho que é importante percebermos que aqui existem vários tipos de ofertas. E eu, nesta minha pesquisa, uma das coisas engraçadas que encontrei foi, ao analisar esta empresa Smart Lens, eu tive a possibilidade de perceber qual era o pitch, qual era a apresentação deles. E, neste caso, eles estavam a pedir para a empresa mãe e também para uma outra empresa que eles estão a criar, uma app, neste caso, como banco digital, chamada Smarty. E o que eu fiz, neste caso, foi perceber, então, o que é que era esta empresa de Smarty. Assim, como vocês podem ver, ao aceder aqui à Smarty, fui ver o que era. E encontrei, então, um novo banco digital, mais friend, mais amigo, digamos assim, do seu utilizador, do seu cliente. E aqui está. Eles estão a pedir dinheiro para se financiarem, para poder, então, aproveitar e investir nestes produtos, neste caso, nesta app. E é uma app gratuita e é interessante porque vai ter aqui a criação do cartão, a possibilidade de fazer, também, o câmbio de moedas, peer-to-peer lending. Vão poder aqui fazer também contas em euros, em libras, cashback também. E são uma série de coisas muito interessantes para quem tem um banco e pretende ter um banco com custos reduzidos ou, pelo menos, sem custos, que é o que se pretende. E assim, temos aqui a possibilidade de fazer parte. Esta app ainda não está disponível. Eu já a instalei e estou disponível para experimentar esta app quando ela começar a funcionar. E a verdade é que eles, neste momento, no programa de referidos e aqui em baixo também vai ficar na descrição o link para acederem, eles, em vez de darem bónus como, por exemplo, 5 euros ou 15 euros como outras apps estão neste momento a dar, eles oferecem a possibilidade de nós termos um cartão pré-pago a dizer co-owner. E depois, uma das coisas interessantes que eu achei e que tem tudo a ver com este tema é que este tipo de empresa está a oferecer shares para quem é cliente. Portanto, oferecem participações da empresa a quem acede então através da aplicação. São participações muito, muito reduzidas. Neste caso, acho que se não me engano, eles têm cerca de 6 milhões para o primeiro milhão de utilizadores. Portanto, acho que cada um recebe 3 ações e depois, se convidarmos outras pessoas, recebemos cada vez mais por elas e acho que é assim um programa de referidos que simplesmente o que faz é dar um pouco da empresa a cada um dos seus utilizadores, pelo menos até ao primeiro milhão de utilizadores desta app. Isto vai ser então um novo banco, um banco mais amigo, digamos, do seu utilizador, como aparece aqui também uma mascote que é um cão e é engraçado, portanto, vocês também se quiserem ter gratuitamente uma pequena fatia aqui desta app, vai ficar aqui embaixo o link, foi só apenas uma curiosidade e vemos que a empresa mãe está a pedir dinheiro mas depois a empresa subsidiária já está a distribuir as suas ações pelos seus clientes, portanto, é uma forma diferente de atrair cada vez mais público. E assim, vocês quiserem ter acesso à empresa que eu investi, que eu decidi investir neste mês e que realmente acredito que possa ter projeção, é uma fintech, eu convido-vos então a aceder aqui embaixo ao link do Patreon Renda Maior onde eu vou fazer conteúdo exclusivo, conteúdo que vai então ser em troca do apoio que vocês deixam ficar mensalmente. Aqui no canal do YouTube eu vou continuar sempre a produzir conteúdo, nada vai ser diferente, o que vai acontecer é que vai haver mais conteúdo disponível para quem quiser. E neste caso, para mostrar qual é a empresa que eu investi e quais foram os motivos, basta acederem que vão lá ter então o segundo vídeo que vai ser uma sequência deste. Da minha parte, eu espero conseguir trazer mais informação sobre os investimentos em Portugal e isto é uma forma de investimento que está acessível a cada um, obviamente, como disse, não será para todas as pessoas, mas sim para aquelas que querem diversificar e têm esta possibilidade de entrar-se nos negócios para depois lá à frente terem um bom retorno. Neste caso, da minha parte, se gostaram deste vídeo deixem ficar o vosso gosto, eu espero-vos no próximo.